e fala rapaziada eu sou Felipe Lobão seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal eu já estava esquecendo que tinha que postar vídeo hoje tá ligado então são exatamente 1 e 32 da manhã tô cansadão gravando esse vídeo porrada para vocês então já senta o dedo no like e se caiu de paraquedas porque gosta de rir da cara dos outros se inscreve no canal que nesse canal aqui tem muito rap muita música boa mas também tem muito ou tava olhando para o lugar errado esqueci de olhar para a câmera rapaziada era para mim tá dormindo não era nem para mim tá gravando nada agora mas se liga só rapaziada achei aqui no twitter uma página muito maneira tá ligado chamada pessoas caindo ou quase eu vou reagir a cinco vídeos dessa dessa página tá ligado e se você der pelo menos uma risadinha sabe como é que faz né compartilha esse vídeo lá no grupinho de whatsapp manda para a família então bora lá bora assistir aqui rolar para baixo e ver o que que a página tem para nos oferecer o primeiro vídeo aqui já tá com som parece que é sobre skate vamos lá e vou eita é trágico né rapaziada é trágico mas não é assim o bastante para a gente dá aquela gargalhada legal e parece que eu vou sair ileso desse vídeo tá ligado não vou dar nenhuma risadola como diria para o papai lingui seta olha aí ó geral aqui no botiquim para a gente tá na cadeira me garçom garçom esse garçom não tá para brincadeira olha o time olha o time desse ganhós rapaziada trabalhei garçom muito tempo na minha vida ligado e vou te dizer pega nada não dá nada ainda mais mostrando assim na câmera de segurança garçom tava totalmente desavisado ligado também não foi o bastante para rir vamos lá vamos para o comercial ou para você que é de bicicleta em nossa esse cara é o ninja do mortal kombat não esse cara é ninja mano e não cai não é tá ligado e bora para o próximo vídeo aqui já foram três né rapaziada já foram três então vamos lá para o quarto vídeo e penúltimo um moleque deixa aqui os comentários aqui ah não vou ler não tio desculpa rapaziada foi confusão mental mesmo vou ler não porque sei lá o povo tóxico a novamente vídeo da bicicleta esse aqui deve ser maneiro do carro aqui ó nossa eu não tô vendo isso não vocês estão vendo isso aí que eu tô vendo o maluco mandou um babalu freio e pino o mano parece que tava carente tá ligado aí pulou para poder dar um abraço na amiga lá como é que ele voa tá ligado não olha aí rapaziada o pior é o cara da câmera de segurança rir não é só risadola não gosta muito de rir da desgraça dos outros vou lá para o nosso quinto e último vídeo tá ligado tropa tomara que esse se faça nos rir porque é deve ser o sono né deve ter jogado meu humor lá embaixo bora lá na neve em tropa oi ai que cocada deu-lhe uma cocada no chê e por essa eu não esperava tropa olha só caindo em grupo chup gostei esse aqui esse aqui para finalizar com essa risadola maravilhosa que eu soltei se ligou vou finalizando por aqui tropa obrigado pelo sua atenção tá ligado tamo junto aí fé